Para trabalharmos com Modify Skin, vamos inserir em nossa cena através de Command Panel em System Bones, selecione a visão topo, clique, arraste e solte para criar um bone, clique e arraste para criar outro bone, clique, arraste e solte, clique com a direita para criar o último bone, dessa maneira, pressione delete para deletar o último bone, volte para a visão perspectiva, se sumiu a malha do objeto, vá em perspectiva e clique em Smooth Highlighter, vamos colocar os nossos ossos dentro de nossa malha, selecione a malha, vá em Modify, procure por Skin, em Skin, vá em Bones e selecione o botão Edge, selecione os dois bones que estão em sua viewport, Index, vá em Select My Name no celular superior e selecione o botão Edge, move esse bone, perceba que ele está movendo a malha, vá em Select My Name, mova o bone 2, Perceba que ele cria um movimento como se fosse um braço. Estamos apenas exemplificando com exemplos simples as funcionalidades do skin aliada a Bones. Para trabalhos mais complexos você deve trabalhar com detalhes nas configurações de Bones e também nas configurações de skin em seu sub-object, em seu envelope, onde há as alternativas em alternar as configurações de Bones 1 e Bones 2 em suas áreas de atuação externa e interna, onde você tem os pontos de controle de sua área externa, onde você pode aumentar como diminuir.